Letras são ausentes de amor, igual na minha quebrada de afeto paterno Seres humanos almejam do céu, ocasionando seu próprio inferno Fama, grana, rima, tem, vinda, lama, come a rei O bagulha diz o Kral, que foda-se é diz o Kante, o que vocês querem ver? Sangue! O bagulha diz o Kral, que foda-se é diz o Kante, o que vocês querem ver? Sangue! É o GB, cê tá ligado, tipo Gigabyte, só que viajante inteira Cê tá ligado, viajante aqui em Pera, seu corpo nesse chão a gente inteira É Gigabyte, na batida cê tomou no cu, a sua rima é vírus e eu baixei o Baidu Você tá ligado, assinei lá, sabe na batida, meu truto aqui dessa fita não vai custar Então tá ligado, no aconchego, cê baixou o Baidu, esse daí que foi o seu erro Por isso que eu te bato, fazendo e vou explicar Hoje não é Baidu, se a internet não vai atualizar É o 404, é ruim, cê está afoito, nós é máfia de beatbox 808 Olha só como que faz uma boa rima improvisada É o 808, rimo para que não trave É uma pena que quando você rimou, faltou o grave Aí cê não entende, a rima que é bem-vinda Cê baixou o Baidu, seu PC ficou pior ainda É máfia de beat e você é sequela Quem ato é meu truta, o beat e fela Só que na batida você é sequela Você é uma beat, entendeu, fela? Tudo bem, eu faço rima Cê percebe que eu tô rimando e eu tô acima Sabe por que que a rima é louca? É claro que é beatbox como MC A força está na boca Legal, olha só, esse MC vai dar tchauzinho Eu não ativo o grave, pois eu não sou o Kevinho Irmão, minha rima é improvisada Cê quer achar o Kevinho ou o Léo, só essa é desse, cê é pra baixada Aê família, por hora de rima, primeiro round, certo? Quem gostou da dupla do Viajante e do Shady faz muito barulho? Quem gostou das rimas do GB e do AJS faz muito barulho? Mas era o GB e o AJS certo Muito bom, muito bom O Kevinho não começa Eu saio de Guarulhos e a cena tá avante, cê é bacana Isso dance, isso dance Eu saio de Guarulhos e a cena cê é avante, cê é bacana Isso dance, isso dance Uou, 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 uou Rapaz, caralho Eu entendi que você não faz freestyle Sinceramente, tuta, você não aguenta o baque Por isso que você é MC de Araque Olho pra sua cara, parece o Spencer, irmão da R-Carly Que se foda com a pareça Caralho, essa foi a moça Cê é moça Mata ele Só que seu parceiro, o que falou foi de Kevinho Cê não entende aqui nesse caminho Cê rima sete anos no momento, né Kevinho Cê é vinho, ao contrário, é pior que o passar do tempo Ele fala do passar do tempo Isso é free Só que isso é freestyle, irmãozinho Né, se eu vou te destruir Tic tac, me chame outro MC Pois para hip hop tem que ser Dr. MC Ele falou que ele é tic tac e se rende É tic tac e tá perdido no Big Bang Sabe por que eu te bato sendo MC? É ai, Carly, você é o Fred Mercury Fica ruim com o passar do tempo Tá ligado, truta, que seu papo é feio Pode ficar ruim com o passar do tempo Eu gasto meu dinheiro, cantinho vale Eu fico bêbado do mesmo jeito Só que eu que faço a diferença, né, dispenser Te boto na dispensa Aí cê não entende MC que diz que pensa Eu faço uma diz Cê pensa? Uuuuuuuu Tá foda Marco Ele fala de Big Bang a teoria Tô tranquilão Eu faço meu freestyle Nessa aqui tô na sessão Só que isso aqui é extintário Verdadeiro Ô Sheldon Cooper Você nem é brasileiro Tá ligado, hein? Cê falou de Big Bang Você tá ligado que eu chego no argumento? É Big Bang não é a teoria da conspiração Porque rimando cê tá perdido no tempo Cê tá ligado Terceiro! 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 Viajante contra a JS Viajante E aí, a JS começa? A JS começa e a GB Quantas vezes, cara? Quatro Viajante? O que aconteceu com o futuro? É quatro, dois, dois É tudo dois Agora o bagulho vai pro capo Quatro vezes, dois versos Quatro vezes, dois versos Dois, dois, dois Será que é o dia final lá? O médium lá? Foi sim Foi quatro rimas, dois versos Ah, cê não foi pro terceiro, né? Aí, a JS começa O bagulho é louco Chama, carralho Quem aciona esse aqui, ó Uou! 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 Quero quem mata ele! Ei! Quero quem mata ele! Ei! Quero quem mata ele! Ei! Ei! Quero quem mata ele! Ei! Quero quem mata ele! Ei! 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 Não tô perdido nesse tempo, mano Tem maldade, eu sou verdadeiro Uh! Esse aqui vai apanhar Sem maldade esse daqui é o terceiro Só que ele vai perder, mano Sabe que você não é bandoleiro Quando eu rimo não paro o tempo Aliás, quando eu rimo O pano usa até para o conteiro Oh! Só que tá ligado, mano Viajante te encerra Você não tá perdido no tempo Você tá ligado Que eu sou buraco de minhoca Cê tem embaixo dessa terra Oh! Eu que você não consegue entender Cê tá ligado, mano Que esse que é o enredo Falei que você tava perdido no tempo Se destrói todo mundo ao seu derredor Você é buraco negro Oh! Ele fala de buraco negro Sem maldade, irmão Deixa eu te explicar uma aula Sobre quando que você tá falando Sobre improvisação Não destruo ninguém Sem maldade Quando eu rimo aqui Eu salvo vida Bureco negro não é pra destruir E sim pra iludir O espaço do vácuo Dessas minhocas encardidas Oh! 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 Mero ilusão Até replano Nessa você mandou bem de verdade Vou ter que admitir Isso é fato Não, na moral Você mandou bem de verdade, meu parceiro E eu que fiquei no vácuo Oh! 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 Quando o ataque não deu certo A gente tem que improvisa Até porque isso que é MC faz Se ponha no seu lugar Aw! Ele queria estender a mão Sem maldade Sua rima aqui se atrasa Não deu certo a decorada Amãozinho Pega o seu caderninho Vai embora pra sua casa Eita, p**** Vou matar, vou matar Eu vou voltar para minha casa Mas antes da sua cara é tiro de coach Vou pegar meu caderninho A Jota morreu porque no caderninho Era o Death Note Ei, ei, tem mais um, ó Ei, 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 ei Você não consegue entender essa porra Death Note, eu sou Light e a Gummy Esse MC aqui na minha frente é maçã Se enfundeu porque eu tô pra Shinigami Primeiro ele fala que é Shinigami Sem maldade arrima agora eu vou testar seu destino Quer dar tiro de coach na cara Sem o seu peito de aço Sem peito franzino, menino Olha só, deixa eu te explicar Quando eu rimo pra cacete Quem dá tiro na cara de favelado Mano é Rota que tá fagado de colete Só que eu dou tiro na cara de MC Essa aqui é a diferença Você tá ligado mesmo sem o beat Eu vou te destituir Você falou que precisa de seu colete Você tá ligado, né mano Pra mim você é só um moleque Meu colete é as linhas que eu escrevo A minha maior proteção sempre foi o meu rap Aê família Por ordem de rima, certo? Aê barulho pra um só, terceiro round Mas aí com vontade, certo família? Quem gostou das rimas do AJS faz muito barulho Quem gostou das rimas do viajante faz muito barulho Viajante cheio de profissão Viajante cheio de profissão Viajante cheio de profissão